Os 7 animais mais estranhos do mundo Existem várias criaturas estranhas no mundo que talvez você ainda não conheça. Então, para descobrir, venha comigo e veja quais são os top 7 animais mais estranhos do mundo. Em sétimo lugar, o polvo Dumbo. Por viverem em profundidades entre 3 a 7 mil metros abaixo da superfície do mar, os polvos Dumbo são pouco conhecidos. Seu tamanho costuma ser de 20 centímetros. Seu nome vem da semelhança de suas barbatanas com orelhas do personagem Dumbo da Disney. Em sexto lugar, rato topeira pelado. Está para nascer um animal mais esquisito que esse, não é mesmo? Que passa a maior parte de sua vida debaixo da terra. Cientistas descobriram que essa espécie de roedor suporta níveis baixíssimos de oxigênio, liberando frutose na corrente sanguínea. Em quinto lugar, piche ciego menor. Esse animal é a menor espécie de tatu do mundo, variando entre 84 e 117 milímetros, sem contar a cauda. Chama a atenção sua bela carapaça cor-de-rosa. Durante o dia, permanece escondida em sua toca, de onde só sai à noite para caçar formigas e insetos. Em quarto lugar, o aie-aie. Esse parente de lemari pode chegar no máximo a 44 centímetros, sem contar com sua cauda. Tem hábitos noturnos. Permanece grande parte do dia dormindo nas copas das árvores. Esses pequenos primatas são inofensivos e se alimentam preferencialmente de larvas, frutas e nozes. Em terceiro lugar, peixe morcego de boca vermelha. Para conhecer esse peixe, de aspecto curioso, temos que mergulhar próximo às ilhas Galápagos, mas deve olhar lá embaixo, já que esse peixe vive nos recifes, ou no solo areno, do fundo do mar, não passando muito dos 100 metros de profundidade. Em segundo lugar, tubarão duende. Encontrar um bicho desse no mar deve ser uma experiência aterrorizante. Mas pode ficar tranquilo, esse animal é bastante raro. Além disso, ele vive em profundidades superiores a mil metros. Chama a atenção sua mandíbula protuberante que, por ser ligada ao crânio apenas por cartilagem, se projeta no momento do bote. Em primeiro lugar, a gerboa. Com cerca de 10 centímetros, o gerboa parece um rato, mas possui uma habilidade que os ratos não têm, saltar a mais de 3 metros de altura. Sim, os gerboas são roedores que, quando precisam se deslocar com rapidez, ou estão assustados, são capazes de superar os 2,45 metros do atleta cubano Xavier Sotomayor. Esses foram os 7 animais mais estranhos do mundo. Se você gostou, deixa o like e compartilhe com um amigo que também gosta desse tipo de conteúdo. Se você gostou, deixa o like e compartilhe com um amigo que também gosta desse tipo de conteúdo.